Vamos falar agora das ligas ferríticas inoxidáveis. Os aços inoxidáveis ferríticos representam cerca de 17% do consumo mundial. A liga EZ 430 é a liga mãe dessa família. Dela se derivou outros tipos de ferríticos. O 430 basicamente é uma liga ferro-carbono-cromo e tem uma aplicação sempre em ambientes de baixa e moderada corrosividade, sendo muito aplicada para adornos, painéis e aplicações onde a gente tenha ambientes internos de preferência. Mais recentemente, dentro desses desenvolvimentos nas ligas ferríticas, surgiu a EZ 444. Uma liga bastante interessante, porque além de ferro, carbono e cromo, foi adicionado cerca de 2% de molibdênio, dando um salto na resistência à corrosão, principalmente corrosão sob tensão. Essas ligas 444 têm apresentado uma gama de possibilidades de aplicação muito maior do que as ligas ferríticas usuais, sendo até aplicadas em sistemas de evaporação de cana-de-açúcar e álcool. É importante pontuar que as ligas ferríticas tiveram um acréscimo no seu consumo mundial, principalmente pela introdução dos escapamentos automotivos em aços inoxidáveis, que são fabricados com aço inoxidável ferrítico 409.